Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa aula. Que aula? É um minicurso, não é isso? Um minicurso da Lei Complementar do Tocantins, número 79, de 2012. Essa Lei Complementar tem um objetivo bastante específico. O que ela vai apresentar para a sociedade? Ela vai apresentar a organização básica da Polícia Militar do Tocantins. Quando nós falamos em organização básica, é toda a estrutura organizacional, quais são os órgãos componentes da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E a nossa estratégia de aula, para quem ainda não assistiu, eu estou subdividindo os assuntos o máximo possível, para quê? Para que o aluno consiga aproveitar e ter uma visão espacial do assunto. Por exemplo, nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar os órgãos especiais e os órgãos de execução. É uma sequência das aulas anteriores. Só para fazer uma pequena ajuda-memória para os nossos queridos alunos, estamos estudando a estrutura. A estrutura, nós estudamos os órgãos. Temos uma aula focada nos órgãos de direção. Os órgãos de direção são dois órgãos de direção. O comando geral, do comandante geral, e o estado maior. O órgão de apoio, nós estudamos que nós temos 25 entidades de órgãos de apoio. Essa aula tinha que ser uma aula somente de órgãos especiais e outra de órgãos de execução. Mas os órgãos especiais é apenas um artigo. Porque os órgãos especiais da polícia militar do estado de Tocantins é apenas colégios militares. E os órgãos de execução são as unidades de policiamento militar que nós iremos estudar. Então, unifiquei a sessão 4 com a sessão 5 para melhor entendimento. E na prova, professor, na prova você tem que saber, ele vai falar se um órgão especial, lá o colégio militar, no caso, é um órgão de apoio. Não, não é um órgão de apoio. Os órgãos de apoio são as 25 entidades, unidades criadas pela lei que são consideradas órgãos de apoio. A próxima aula falaremos sobre a gestão profissional. E depois, uma outra aula bastante curta das disposições gerais, transitórias e finais, é o encerramento da lei. Nesse sentido, vamos diretamente para os órgãos especiais. Os colégios militares são órgãos especiais da polícia militar do estado de Tocantins. Então, quais são os órgãos especiais? Colégios militares. Ah, professor, a academia tira dentes é um órgão especial? Não. Lá está claro, isso é questão de prova. É um órgão de apoio. Lá está claro, a academia militar tira dentes. Tira dentes não é um colégio, é uma academia. A academia militar tira dentes faz parte dos órgãos de apoio da polícia, atividade meia. Esses colégios militares são referentes àquelas colégios de atividade de ensino médio, antigo segundo grau. Bacana, são os colégios militares, somente esses. Pronto. Por isso que eu concluí nessa aula, porque é somente esse artigo. Vamos agora para os órgãos de execução. Então, nos órgãos de execução, são aqueles órgãos da atividade fim. Já escrevi meio aqui, da atividade fim. A atividade meio é a parte administrativa, é a parte de apoio. Então, os órgãos... Pera aí, antes disso. Qual é a atividade fim da polícia? Lá no primeiro artigo, nós vimos, entre elas estava o policiamento ostensivo. Ou policiamento ostensivo. Então, essa é a atividade fim. Então, é esse pessoal que vai exercer a atividade fim. Os órgãos de execução da polícia militar, PMTO, são constituídos pelas unidades policiais militares. Parou. Então, os órgãos executores são as UPM, unidades policiais militares. Quem tem que fazer uma observação para vocês, uma observação aí que pode ser preciosa no seu concurso, é que o examinador pode muito bem colocar as siglas. Então, você vai ter que dar uma memorizada nessas siglas aí, ok? Encarregadas de executar as atividades fim da corporação em determinada área ou especialidade. Bacana, né? Vamos lá. Artigo 35, vamos lá. Então, a atividade fim são as órgãos executores da atividade fim da polícia. Que inclui-se na UPM. Na UPM, inclui-se entre as UPM, que é a unidade policial militar, essas três unidades. Então, nós temos o comando de policiamento, que ele vai exercer uma atividade tática. Nós vamos estudar isso mais para frente aqui. O batalhão de polícia militar, o BPM. A companhia independente de polícia militar, que é o CIPM, SIPM. Ok, então são as três unidades. Tem que saber sim. Então, é o seguinte, a UPM inclui-se a CP, BPN e a CIPM. Bacana, fechou. As UPM dividem-se em subunidades. Então, nós temos várias subunidades no estado do Tocantins. O quartel do comando geral é considerado unidade administrativa da corporação. Olha aí, né? Olha que coisa interessante. Vamos lá, vamos voltar, vamos recordar nossa lei. Olha, comando geral. Então, esse comando geral aqui, nós sabemos que ele é um órgão de direção. Ele é um órgão de direção. Este órgão de direção, ele não exerce a função de quê? Atividade fim. Ela exerce a atividade meio. Meio. Na função que? Administrativa. Dentro das funções administrativas, tem a função liderar, né? Tem a função liderar. É isso que ele faz, liderar direção, né? Olha que pergunta interessante, né? O cara, se eu mesmo fosse examinador e quisesse fazer uma questão um pouco mais complicada, eu ia falar que o comando geral exerce a atividade fim. Está errada. Não exerce. Exerce a atividade, unidade administrativa de direção de comando. Está certo? Uma atividade considerada pela ciência da administração uma atividade meia, né? Bela questão de concurso, né? Se o examinador quiser fazer uma prova difícil, ele vai fazer questões nesse sentido aí. A ACP, que é o comando de policiamento, só para confirmar, comando de policiamento, né? É o escalão intermediário. Intermediário. Quando você lê intermediário, você tem que entender que é o comando tático, ok? Tático. De comando responsável pela coordenação das atividades operacionais. Olha só. Então, o ACP, ele é tático intermediário, está certo? Responsável pela coordenação operacionais em determinada região, abrangendo o batalhão e a companhia e atividades de policiamento especializado. O ACP, que é o comando de policiamento, constitui-se de um comandante, um subcomandante, um estado maior e um pelotão de comando e serviços PCS, né? Ok. São duas considerações que eu tenho que falar primeiro para vocês, né? Eu tenho que falar desse escalão intermediário, né? Vamos lá. Quero explicar para vocês aqui no LAC Concurso, eu quero que você gabarite. E vocês podem ter certeza absoluta, absoluta. Se você assistir todas as minhas aulas da LC79, eu tenho certeza, você tem condições de acertar tudo, tudo que eu estou passando aqui, artigo por artigo, não tem como examinador elaborar uma questão que não esteja nessa prova. Ou seja, o professor deve acertar antecipadamente aí todas as questões de prova, né? Então, vamos lá. Aqui fala que o CP, né? Pense que uma pirâmide é para a estrutura hierárquica, né? Toda estrutura hierárquica, ela é piramidal e a polícia, ela é baseada na hierarquia e na disciplina, né? Então, esse cara aqui, ó, é tático, né? Intermediário. Se ele é tático, ele é intermediário, né? Nós temos alguém acima dele, né? Quem que está acima dele? É o comando geral, tá? O comando geral é o órgão de direção. O comando geral, ele define as estratégicas, é o núcleo estratégico, né? Estratégico, é o núcleo estratégico, é o comando estratégico. Aqui diz as diretrizes, as normas, as regras, o comando, né? Tá certo? Então, ele passa para o comando tático e o comando tático, tá? O que está escrito no slide anterior, ele vai para a operação, né? Olha, ó. Operação, que na verdade aqui é atividade de polícia, né? Então, ó, o CP, o comando do policiamento, tá aqui. E o comando de policiamento, nós vimos que temos um comandante, um subcomandante, o estado maior, e eu tenho um PSC, um policiamento lá, é o PCS, né? Então, isso aqui que é o comando tático, essa é a estrutura hierárquica de comando da polícia militar, tá? Olha aqui, né? E a operação reporta a quem? Ao comando, né? Ao comando do policiamento. Esse cara aqui não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele está quebrando a hierarquia, né? Não pode fazer isso. Também, pela ciência da administração, o cara não pode fazer isso aqui também, porque ele está desrespeitando a hierarquia inferior. Então, correto. Este é o fluxo de comunicação, não só da polícia de Tocantins, mas do exército, de todas as outras, qualquer polícia aí, de hierarquia, né? Bacana. Voltando, vamos lá. Eu quero que vocês aí aprendam exatamente o que está escrito aqui. Olha lá. Então, CP, que é o comando do policiamento, composto por quem? Um comandante, um subcomandante, um estado maior, e um pelotão de comando e serviços, ok. É o escalão intermediário, está no meio da pirâmide de comando, responsável pela coordenação operacional, quem está na base da pirâmide, ok. Em determinada região, ou seja, todo o comando do policiamento tem uma área de atuação, abrangendo o batalhão e a companhia e atividades de policiamento especializado. Bacana. Professor, Estado Maior, Estado Maior, isso aqui não é novo, nós sabemos que é um grupamento de policiais que assessoram diretamente o comandante. Temos um Estado Maior, que é um órgão dirigente que faz parte lá do comando geral, que é o principal assessor do comandante geral. E nós temos um Estado Maior aqui, que também assessora o comandante aí, o comandante do pelotão CP, né? Bacana, fechou. Vem comigo aqui. Artigo 37. Agora nós vamos falar do batalhão, né? BPM, ou Batalhão da Polícia Militar. É a unidade encarregada da execução das atividades de policiamento ostensivo em determinada área ou em serviço especializado, recebendo a respectiva denominação precedida do numeral ordinal cronológico de criação. Olha aqui. precedida de numeral ordinal cronológico de criação. Então, nós vamos ter aqui o primeiro batalhão, depois o segundo batalhão, depois o terceiro, olha aí. Quarto batalhão, quinto batalhão, sexto batalhão, e assim, né? Ordem cronológica de criação. Isso aqui foi criado primeiro, depois, e assim por diante. Eu não sei quantos batalhões tem o Estado Tocantins, mas eu acredito que deve ser aí dezenas e dezenas de batalhões. Cada batalhão constitui-se. Olha só, preste atenção aqui. Tem um comandante, o batalhão, então você tem um comando do policiamento, que é o estratégico, o batalhão responde pelo comando, você tem um comandante do batalhão, um subcomandante, um Estado Maior, a companhia e o pelotão de comando e serviços, e tem o destacamento e o subdestacamento, né? Então, o destacamento e o subdestacamento já faz parte do batalhão, tá? Então, olha aí a estrutura de cada batalhão, ou seja, uma estrutura organizacional grande, né? Olha aí. O comandante do batalhão, né? Batalhão tal, número tal, que está no município tal, que atende vários municípios, né? Então, lá tem um comandante, subcomandante, Estado Maior, tem as companhias, tem um pelotão de serviços, destacamento e subdestacamento, né? Vai lá. Gente, é muito bem organizada a polícia, né? Não só do Tocantins, mas... Artigo 38 fala de cada companhia. Então, a companhia, ela está vinculada ao batalhão, o batalhão ao comando de policiamento, né? E nós temos vários comandos de policiamento do Estado Tocantins. Companhia, tá certo? A companhia, vamos lá. Primeiro, encarrega-se de atribuições peculiares do batalhão que não estejam incluídas na área de circunscrição deste. Constitui-se de... Então, cada companhia tem, ó, um comandante, subcomandante, Estado Maior, um pelotão de comando e serviço, um destacamento e um subdestacamento, né? Olha aí. Pronto, né? Agora, vamos lá. Artigo 39. A disposição e o efetivo de cada UPM. Então, UPM é atividade fim. A UPM, ela é composta por quem? Por batalhões, companhias, não é isso? Vamos lá. De cada UPM operacional se constitui em função das necessidades, das características fisiográficas, psicossociais, políticas, econômicas das áreas, sub-áreas ou setores de sua responsabilidade. São disposições de um batalhão. Olha só. Então, cada batalhão pode possuir de duas a seis companhias. Cada companhia pode possuir de dois a seis pelotões, né? Cada pelotão pode possuir de dois a seis destacamentos ou subdestacamentos. Cada destacamento ou subdestacamento deve manter, mudou aqui, manter, três praças, no mínimo, sendo um deles graduado. Então, isso aqui é a estrutura organizacional de quadro de pessoal. Tem que saber com certeza, né? Por que o legislador aqui quis definir limites? Para primeiro, para ter o mínimo de operação. duas, duas companhias, duas companhias, dois pelotões, para ter o mínimo, né? E cada destacamento ou subdestacamento tem, no mínimo, três pessoas, três praças aí, no mínimo. Bacana. Para que isso? Para que isso? Para dar limites, né? Se não, você coloca ali um batalhão, tem 300 companhias, aí já é o exército, não é mais um batalhão, né? Então, isso aí é para até suborganizar. Por isso que ele fala que o batalhão vai ser criado por número ordinal, né? Número ordinal. E vai ser o quê? E por sequência cronológica, né? Ah, está precisando de mais companhias, cria-se outro batalhão. Constitui-se a companhia. Agora vai definir o quadro da companhia. Cada companhia possui de dois a seis pelotões. Cada pelotão de dois a seis destacamentos ou subdestacamentos. DPM é destacamentos, SDPM é subdestacamentos. Cada destacamento ou subdestacamento manter três praças ou mais, um deles sendo graduados, né? Pronto. Fechamos aí, né? Vem comigo aqui. Vamos falar mais aqui. Vamos falar mais aqui o cara aqui. Vamos lá. O desdobramento das ordens militares em todos os níveis do território do Estado de Tocantins consta no plano de articulação elaborado pelo Estado-Maior e aprovado por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Então, as ordens são aleatórias, né? Tem toda uma estrutura de comando e de disciplina na Polícia Militar, né? Com o artigo 41. Sempre que o policiamento exigir, podem ser criados, a critério do comandante-geral, comandos regionais de policiamento. Então, temos... O CPR, né? É o comando de policiamento. Comando de policiamento. Escalões intermediários subordinados, respectivamente, ao comando de policiamento da capital e o comando de policiamento interior. Então, temos o comando capital, CPC e o CPI é o interior. Ok. E o CPR, o comando regionais, né? Cara, você vai ser polícia, você vai ter que se adaptar com essas siglas aí. Cabe ao comandante-geral avaliar a necessidade do desdobramento de um batalhão em duas ou mais áreas de novos batalhões ou companhias independentes. Ou seja, ele tem autonomia administrativa de organização dentro da Polícia Militar, do comandante-geral. Não precisa passar para a Assembleia Legislativa. Pronto. Terminamos aí os órgãos especiais e os órgãos de execução. Aula curta, aula tranquila. Aula muito importante para o seu exercício funcional. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Augusto Cury, um dos maiores pensadores da inteligência emocional no Brasil e no mundo. O passado é uma cortina de vidro. O que é uma cortina de vidro? Tem ali só o vidro, mas você vê tudo. Então, não existe bloqueio. Existe, está lá, é o vidro, mas é transparente. Então, o passado é uma cortina de vidro. Você consegue virar e olhar todo o seu passado. Felizes os que observam o passado para poder caminhar para o futuro. Então, o passado você só pode observar. E você tem que observar o passado, porque com o passado você consegue identificar os seus erros, os acertos, os erros, tentar corrigir, evitar os outros erros. E os acertos, procurar aí, continuar com esses acertos e melhorar os níveis de acertos. Então, temos que olhar o passado para poder caminhar no futuro. Não esquecer. Ah, de hoje em diante, você é uma pessoa nova, eu vou desconsiderar o passado. Isso não existe, cara. Isso aí você está tendo um auto-engano, você está se sabotando. Pessoal, forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau.